LM PRODUCTION El Choco 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 Manu, você almoçou Então por favor, meu Deus Já sou Tam a beber e tam a periscar Enquanto aqui não, tam a pescar Ah, ah, ah Um bom perdisco no braço Enquanto nunca eu te arrisco Ah, ah, ah Pois por tudo que eu te vi atromentado É tanto sofrimento Ah, ah, ah À vez eu só te mostro um sorriso falso Vocês não sabem o que se passa comigo Não se fico, não se fico, não se fico Mas conheço talento, não se afasta Ah, ah, ah Ah, ah Pois por tudo que eu te vi atromentado Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ainda mais assim que tô corando Comida corando comer E o preço solta aumento, o salário solta baixa Acho mesmo que essa vida vai me levar na caixa Virou a merda Chego no banco e na concha Não tem mixa Essa vida que me pôde na caixa Tu não tenho mixa, mixa Essa vida que me pôde na caixa Não, filho eu não tenho mixa mixa Não, não é só a vida que ele põe na caixa Filho eu não tenho mixa mixa Não, não é só a vida que ele põe na caixa Não, não é só filho eu não tenho mixa mixa Ai 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 Quanta, são os que viram Vim que ela não pega o arrabe Vim que ela não pega o arrabe Vim que ela não pega o arrabe